G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição E fala galera, beleza? Então vamos iniciando um episódio aqui na nossa série de Farms Simulator 17 E galera, hoje aqui vamos estar aqui trocando o nosso pulverizador galera Vamos saindo lá na loja lá e vamos estar pegando um pulverizador da Jato galera Vamos estar indo lá comprar então o nosso pulverizador Deu um pequeno corte aqui no vídeo galera, mas já voltamos aqui então Vamos estar vendendo esse pulverizadorzinho aqui galera Eu não sei se vou estar vendendo o trator ou não, acho que não Só a coisa, o jato né Vamos estar vendendo Porque nós não precisamos mais dele né Nós temos dinheiro aí suficiente para estar comprando um pulverizador né Um gafanhoto né, a gente diz aqui no sul E daí já vamos estar aproveitando galera O nosso pulverizador e vamos estar pulverizando já Uma lavoura lá de coisa, de Girassol ali que eu plantei Uma lavoura já está seca, a outra Ainda está na segunda fase de crescimento Tem que estar fazendo o tratamento para largar até galera O tio sai da estrada, senão nós temos paz com o trator por cima Vamos estar vendendo aqui na loja mesmo A nossa coisa que vamos estar desengatando aqui Tem uma batidinha aí, mas Tá, buenas Fender É, deu 25 mil galera Vamos estacionar nosso Fendit aqui Vamos aqui então E esse vai ser galera, nosso novo pulverizador né O Uniport, um jato 3030 galera O Uniport né, um 3030 aí Tá custando aí no valor de 147 mil Tá deixando a roda dele preta mesmo galera Tá comprando aqui Aí compramos aqui Então ó galera, eita Olha o nosso novo pulverizador aqui Dá jato galera Tava assistindo ele aí já Olha só galera, olha o teu computadorizado aí Bem, bem top aí o nosso pulverizador então Esse senta em geral flex, esse é pra Ninguém dizer que não viu esse trator na estrada né galera Vamos estar indo por aqui então Pelo asfalto aqui Nosso novo pulverizador então Eu nem vi quantos metros de barra ele tem É Que não diz né Não diz galera Só sei que ele é 3 mil litros 3 mil litros Só do, né, do veneno ali né E 300 a gastada do tanque de combustível Não está indo por aqui O nosso girassol tá nessa fase de crescimento assim ó galera Tá igual esse aí do vizinho hein Nós plantemos a mesma semente Eu plantei uma semente do mais cedo e a outra do mais cedo Mais tarde né Né, na verdade eu nem sei se tem dois sementes Mas eu tô falando aí Vamos lá passar então galera Estamos chegando aqui já na nossa fazenda Nossa lavoura aí A espisca dele Não tá funcionando Mas não dá nada Chegamos aqui então galera Nossa lavoura aqui Vamos tá abrindo ele Fala que tá pulverizando Será que é desse tamanho Ou é maior É maior Será que ele mexe as barras Vamos ver Mexe, mexe Olha só galera Que top Então vamos começar aqui Então vamos começar aqui galera Tão passando então Nosso veneno aqui ó Tem alguma coisa escrita aqui nesse tanque dele Tá escrito Uniport 3030 Bem show galera Esse Uniport aqui Vai tá ajudando aí Bastante aí né Já que agora vamos tá comprando novos campos aí Por causa que só esses campos galera Não vai dar certo Nós temos que cuidar dos nossos animais agora E os porcos galera Tão se reproduzindo muito rápido mano Aí temos que colher esse girassol rápido E dar pra eles né Senão eu vou morrer de fome Vou passar um pouquinho na cana de drento Mas as outras comidas tá tudo ok Eu acho que tá faltando uma coisa lá Mas eu Depois que nós passar o veneno aqui Nós vamos tá indo lá cuidar deles né Das vacas, das ovelhas também E dos porcos Eita Ai Enroscou Eita Arrancou já Um pedaço da barra aí No polvilizador né Que legal galera Passar Veneno de girassol Bem top Isso aqui é o que Será é a luz ali É mas ali não é a luz Eu acho que é só uma Desivinha né galera Vai saber como é que fala Agora até eu me esqueci Acabamos aqui então galera Vamos fechar ele aqui Vamos erguê ele aí Será que ele mexe as barras fechadas também Mexe galera ó Ah não aqui é É a suspensão normal Ó Vamos andar com ele na estrada assim Vou tá Colocando ele aqui na medida certa Vamos tá deixando aqui ó Aí ó Aí tá bom Chegando aqui na nossa casa já então Nossa Hilux lá na garagem Na garagem não né Tá estacionada ali Na frente da nossa casa No próximo episódio Tem que tá colhendo esse girassol né pessoal Tá deixando aqui então Nosso polvilizador Agora vamos tá indo lá nos parques galera Bem rápido Dá uma olhada lá neles Vê o que tá faltando lá E pra nós Tratar eles Olha só Uniport lá agora No galpão né Estamos chegando aqui já galera Deixa a nossa Hilux aqui Vamos ver É Tá quase sem nada né Cadê o nosso trator Tá aqui Ó acho geramos galera O que faz Temos aí galera Com 45 porcos 45 porcos 10 ovelhas 10 vacas Os porcos Tá Tá se reproduzindo Muito rápido Mesmo galera Tá Tá difícil De alimentar Tudo eles né Eita Vamos ver se tem que frear Tá colocando um trigo Aqui já né Galera Galera Esse aqui tá plantando trigo Também Novamente Porque tá Sendo todos os estoques Deixa eu ver Quase encheu de trigo Encheu Bem dizer Vou tá deixando assim mesmo Vamos pegar uma geração Aqui Vou pegar um soja Um soja de geração Mesmo né Batata Batata Tá faltando Outra que tá trazendo Mais aqui então Depois lá Para a nossa Água Só falta nós Completar a água Daí nós vamos lá Dar uma olhadinha A nossa ovelha Bem rápido Opa Tá deixando Da na água Aí Pros porcos Então galera Agora não tá indo ali Bem rápido Nas ovelhas As ovelhas Galera Tá bem demorado Para se reproduzirem Então Tá tudo certo Água Capim E a limpeza Tá tudo 100% Não tá bem 100% A limpeza Mas Essa tá indo Uma quantidade boa Tá indo por aqui Mesmo Nós é louco Ó os pallets Ali já De lã Água Eles tem Só limpeza Só limpeza Vou tá fazendo Limpeza Aqui por lá Só Tem o Rollet Galera Esse trator Que eu também Comprei Tá Não comprei Em vídeo Ele Eu comprei Ele Pra não estar Deixando Aí Pra tá Limpando Aqui E tratando Os porcos É claro Eu já faço Assim Por Faz ovelhas Desculpa Aí Já deixa Assim Já deixa A conchinha Minha virada Aqui Direito Do coxa Assim Já Que não cai Em parede Invisível Ali na concha Quando elas Estão Comendo Quando mais Elas Come Já cai Já cai Drento Ali Do coxa Mais Gramas Agora Vamos Tá indo Lá Nas vacas Lá Dá uma Olhada Lá Nessas Vacas Eita A estrada Tá Meia Ruim Aqui Né Essa Hilux Zona Amarela Bem Show Eita Nem olhando Para o lado Né Nós Aqui Deu Uma De louco Agora Agora Fiz a Curvite Ali Mais Torta Do que E galera Aqui O capim Para as vacas Estão Aqui Também Ó Certo Ó Você tem que estar juntando isso aqui galera Eu não tinha visto isso Deixa eu ver as vacas Tô com a limpeza Minha ruim Tem que estar limpando aqui ó Nossa E galera Eu fiz uma celulagemzinha aqui Só um pouquinho De coisa De Grama mesmo Ó Galera Ó De grama mesmo Uma celulagem Sol Para as vacas Ali tem uma comida Né Depois Na outra Que está dando Essa celulagem Para as vacas Agora Vamos dar uma Limpadinha Aqui No curral Aqui Das vacas Deixa eu Abaixar a concha Na medida Certa Aí Aí Acho Já vai Limpadinha Aqui ele vai rapidinho, até aquele rosto que nós estamos indo para rapidinho. Então galera, esse foi um episódio da nossa série Se gostou aí, deixe seu like Se inscreve no canal É nóis aí, até o próximo vídeo Fui